Música Ese tambor para todos los bailadores Música 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 Es el tambor, es el tambor Para todos los bailadores de Ciudanesa Música 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 São José Morelos Sonido Sama E o Sonido Maracaibo Oi, 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 não mais Tena Libres Sonido Kennedy O que é mágico Oi, 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 não mais São José Morelos E o Sonido Sama E o Sonido Sama E a verão Esta noite para todos mis compadres Desde Ciudad de Zahualcólo Esta bonita noite Todos los despejados E o Sonido Sama E o Sonido Sama Vestatil De Vistos Villalba Oi, 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 não mais E o Sonido Sama Para o colega E o Sonido Sama 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 E os amigos de Charco Como bailan Osana O Sonido Sama E o Sonido Sama E o Sonido Sama E o Sonido Sama A família Estrada Foi no mais Aí vai para os amigos do Volante Sabor Aí vai para os amigos do Vizitaxi A Candida O que será? 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 Amigo solidero Somos los guerreros de la cumbia salimos cuando se oculta el sol a bailar el ritmo solidero de Puebla hasta Nueva York Baila, baila, baila cumbia Baila, baila, baila cumbia Baila, baila, baila cumbia Baila, baila, baila cumbia Baila, baila cumbia Baila, baila cumbia o se não sebrava dos irmãos, há algum para ti? Zaragosa Puebla me cuide Charly no te confundas Grupo Esse Grupo Tormenta Música Somos los guerreros de la cumbia San Limos Cuando se oculta el sol a bailar El primo solidero de Puebla hasta Nueva York Baila, baila, baila cumbia Baila, baila, baila cumbia Baila, baila, baila cumbia Baila, baila, baila cumbia Amor, sabor, sabor, sabor Cosa Se, si, 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 si Se, si, 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 si E na cumbia Cumbia E na 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 cumbia